Lula Lá Esperança, Lula Lá Um Brasil criança Na alegria de se abraçar Lula Lá Com sinceridade Lula Lá Com toda certeza Pra você Meu primeiro voto Pra fazer Brilhar nossa estrela Lula Lá É a gente junto Lula Lá Valeu a espera Lula Lá Meu primeiro voto Pra fazer Brilhar nossa estrela Lula Lá É a gente junto Co-e O que é isso?